Fala galerinha, aqui é o Tio Will. Obrigado por assistir esse vídeo. Vamos ver agora como é calcular a área de um triângulo circunscrito à circunferência. Vejamos, área é igual a PV0, que significa o P, é chamado de semiperímetro, que é a soma dos lados dividido por 2. E R é o raio da circunferência inscrita ao triângulo. Vejamos o exemplo numérico disso. Seja um triângulo de lados 4, 7 e 5. O seu semiperímetro vai ser a soma dos valores de cada lado do triângulo dividido por 2. Portanto, vai ser 4 mais 7 mais 5, tudo isso dividido por 2. 4 mais 7 dá 11, por 5 mais 5 dá 16. Por 2 daria 8 centímetros. Esse é o semiperímetro. A área dessa figura seria esse valor, que é 8 centímetros, vezes o raio, que é de quanto? 2 centímetros. Portanto, teremos uma área de 16 centímetros quadrados. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.